Oi, boa tarde, tudo bom? Eu vou falar sobre Lightning Network, blockchain e sua segunda camada de pagamentos. Olá, eu sou o Victor, eu tenho 25 anos, sou contribuidor da Decred, sou entusiasta em blockchain, entrei na Decred em 2017, desde então trabalho com blockchain, então estou nessa área já tem um tempinho já. E bom, por que Lightning Network? Todo mundo que está aqui conhece Bitcoin, já ouviu falar de Bitcoin? Então tudo bem. Em 2017 teve a bolha do Bitcoin, estava o Bitcoin aumentando muito, todo mundo falando de Bitcoin, e aí todo mundo queria comprar Bitcoin, aí as taxas de Bitcoin começaram a aumentar muito por causa disso. A taxa média ali chegou a bater 62 dólares para fazer uma transação de Bitcoin. E aí começou a ficar complicado para escalar o Bitcoin ali, começou a ter problemas com muita gente usando. Aí a gente precisava de uma solução para escalar isso melhor. Mas o motivo real mesmo é porque as pessoas querem comprar café com blockchain, todo mundo quer comprar café com Bitcoin. É o objetivo de todo mundo. Então, vou falar aqui do Bitcoin e sua escalabilidade. Uma transação de Bitcoin, a transação mais simples possível ali, ela é composta de um input, que é o que você está mandando, e dois outputs, que é o endereço que está indo para a pessoa, um output que é o endereço que está indo para a pessoa, e outro output que é o endereço de troco, que está voltando para a sua carteira ali. Isso é a transação mais simples que um Bitcoin pode ter ali. E ela tem em média ali 250 bytes de dados, uma transação. O Bitcoin, ele tem um bloco novo a cada 10 minutos, né? Então, o tamanho do bloco do Bitcoin ali é 1 megabyte, considerando ali 10 minutos, a gente chega em uma média ali de 7 transações por segundo. E isso não é muito escalável, né? Hoje em dia, com o Segwitch ali dá para aumentar um pouco mais, chega em 12, 20 transações ali. Mas, mesmo assim, não é o suficiente se a gente quiser que seja um novo sistema financeiro mundial mesmo. Então, a gente pediu uma solução, né? Mas a gente precisa da Light Network, será? A Visa hoje em dia e a Mastercard, elas falaram que elas fazem em média 1.700 transações por segundo. Só que a gente quer blockchain, né? O método centralizado não é o suficiente para resolver o problema. A gente também pode aumentar o tamanho do bloco da blockchain. Hoje em dia, para você rodar o Bitcoin ali, você precisa de mais ou menos 215 gigabytes ali, de 220 gigabytes para você baixar a blockchain inteira do Bitcoin. Então, já é algo meio grande, assim, nem todo notebook hoje em dia tem esse espaço disponível, né? Então, se a gente aumentar o tamanho do bloco, considerando lá 250 bytes de transação por segundo e considerando 1.700 transações por segundo, que é o que a Visa faz hoje em dia, a gente chega em 3.4 terabytes ali, considerando o ano inteiro. Então, 3.4 terabytes por ano, só com 1.700 transações, já é algo muito absurdo, né? Então, fica meio complicado solucionar esse problema só aumentando o tamanho do bloco. Bom, a gente também já tem outras moedas que dizem fazer mais transações, né? Então, temos ali a EOS, que diz fazer 3.000 transações por segundo, a Ripple, que fala que faz 1.700 transações por segundo, a NEO, que faz entre 1.000 e 10.000 transações por segundo. Só que, se a gente considerar 60 segundos ali por minuto e 1.700 transações por segundo, isso vai dar 102.000 transações por minuto. Se eu demorar pelo menos 1 milissegundo para validar cada transação dessa, isso dá 1 minuto e 42 segundos. Só que, como já passou 1 minuto, então vai ter mais 100 mil transações novas ali, e eu tenho que validar todas elas também. Então, isso pode ser um problema também. E como funciona essa Light Network? Bom, com o Multisig, que é um sistema de multisignatures, multisignatures, segue o It e Time Lock, a gente consegue fazer um Payment Channel. Eu vou explicar o que é um Payment Channel um pouquinho mais para frente. E com o Payment Channel mais HTLC, que é Hash Time Locked Contract, a gente consegue fazer a Light Network, né? E o que é um Payment Channel? Bom, um Payment Channel é basicamente um canal de multitransações, de multisignatures, na verdade. E aí, por exemplo, aqui, um Payment Channel é composto por 3 transações ali. Essa, no caso, é a Funding Transaction. Eu tenho o Bob e a Élice aqui. A Élice quer fazer um canal de pagamento com o Bob. Então, ela pega, manda 5 bitcoins para o Bob, assina, e aí o Bob recebe essa transação, assina também, e o dinheiro só pode ser gasto depois que os dois assinarem. Ou seja, não tem como só um gastar toda, gastar sem a permissão do outro ali. Aí, isso é uma Funding Transaction. Depois disso, tem um canal aberto entre os dois. Tem a Commitment Transaction. A Commitment Transaction é basicamente uma transação para atualizar o canal. Cada vez que atualiza o estado ali, por exemplo, nesse caso aqui, a Élice está mandando dinheiro para o Bob. Aí vai ter uma nova transação falando, ó, ela mandou um bitcoin para ele ali. E aí vai ficar registrado em cada Commitment Transaction. Ó, nesse caso aqui, a Élice envia um bitcoin para o Bob. Aí o Bob recebe esse bitcoin ali. Só que esse bitcoin só pode ser gasto depois que os dois assinam. Então, ainda está ali no canal. E tem a Close Transaction, que depois que fecha o canal, você pode gastar o dinheiro com... Essa transação, ela é marcada na blockchain. Aí ela vai de fato para a blockchain. Só que se eu tivesse que fazer um payment channel com todo mundo que eu quero fazer uma transação nova ali, isso não resolveria o problema. Porque eu teria que... Por exemplo, você vai numa cafeteria qualquer ali, você quer só comprar um café. Aí você vai ter que abrir um canal ali, isso não vai resolver o problema. Você vai ter que esperar o canal abrir e tal. E é por isso que tem um Hashtime Locked Contract. O Hashtime Locked Contract é basicamente para você poder fazer multi-hop payments. Com isso, tem como você fazer... Aí eles querem mandar um pagamento para o Eric, por exemplo. Aí eles têm um canal com o Bob, que tem um canal com a Carol, que tem um canal com a Diana, que tem um canal com o Eric. Então, tem como a Alice mandar dinheiro para o Eric, mesmo sem ter um canal direto aberto com ele. E é basicamente isso que o HTLC faz. Então, aqui no caso, a Alice tem um canal aberto ali com o Bob, o Bob com a Carol, a Carol com a Diana. E aí ele vai poder mandar as transações ali. Essas transações, elas podem ser asseguradas por causa do Hashtime Locked, por causa do Time Locked. Porque não vai ter como, por exemplo, o dinheiro chegou no Bob, só que o Bob é um ator ruim. Ele tem más intenções na rede. Então, ele vai pegar e pegar esses Bitcoins para ele. Só que esses Bitcoins, depois que o Time Locked vence, aí você, se o dinheiro não chegou na Diana, esse dinheiro é retornado para a carteira anterior. Então, mesmo que tenha atores ruins ali, você não precisa confiar em outras pessoas para poder mandar o dinheiro para vários canais de pagamentos. E tem alguém usando a Light Network hoje em dia? Bom, tem projetos desenvolvendo a Light Network. A Lighting Labs é uma delas. A Decred, que é uma das empresas que a gente trabalha, ela está desenvolvendo a Light Network também. A Blockstream, a Neutrino Mobiles ali. Esse é o estado da rede. Em janeiro de 2018, ela estava assim. Tinha alguns canais abertos. Em junho, ela já estava bem maior. Em dezembro de 2018, ela está maior ainda. E hoje, esse é o estado atual da rede. Ela tem mais ou menos 9 mil nós abertos ali. Mais de 38 mil canais abertos. E uma capacidade de... Ela bateu uma milestone ali de mil Bitcoins, mais de mil Bitcoins transitando nela. Então, isso hoje em dia é mais ou menos os 5,5 milhões de dólares ali. Então, é uma rede ali que já tem um certo valor ali. E bom, tem alguns serviços que usam Light Network também. A TipMe é um exemplo dela. Esse é um projeto que eu acho bem legal, porque depois que você instala a TipMe no seu navegador, tem como você pegar, vai aparecer esse simbolozinho nos seus tweets. E aí, se você achar um tweet interessante de alguém, você pode pegar e dar um Tip para essa pessoa, pelo Light Network. Então, ali, você pode mandar 50 centavos, qualquer valor de transação ali, que aí você não vai ter taxa para pagar, né? Aí, isso eu acho bem legal. Tem o Satoshi Place, que você pode desenhar um pixel pagando um Satoshi ali. Um Satoshi é o menor valor possível de transferir um Bitcoin, hoje em dia. Aí, cada pixel que você vai desenhar ali, você paga mais ou menos um Satoshi ali. E aí, esse é como ela está aparecendo hoje em dia. E tem a Lightning na Decred, né? Que é a empresa que a gente trabalha, ela está desenvolvendo a Lightning também. A release na Testnet foi feita dia 25 de abril. A release também em Net. Depois de 9 de maio foi implementado, porque teve um hard fork que foi necessário para a implementação da Light Network. E esse é mais ou menos como está hoje em dia. Hoje em dia deve ter um pouco mais, deve ter uns 16 nós. Está começando ainda, mas está aumentando. E essa é a implementação na carteira, na Decred. Então, essa é a carteira da Decred, para quem nunca viu. Aí, tem como você abrir canais ali, você vê os estados dos canais, os canais abertos, os canais que estão pendendo. Tem como você ver tudo isso ali. Você pode ver os últimos pagamentos que você mandou. Se você quiser mandar algum pagamento novo ali. E é basicamente isso aí. É isso aí. Alguma pergunta, gente? Bom dia, Victor. Parabéns aí pela fala. Desculpa a ignorância da pergunta, que eu estou começando a estudar blockchain. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que é o Light Network. O que é esse ambiente? E qual a importância dele para o blockchain? Então, vou voltar aqui para explicar um pouco melhor. A ideia do Bitcoin hoje em dia é você ter um novo sistema financeiro mundial ali. E hoje em dia, a Visa mesmo faz 1.700 transações por segundo. São muitas transações. Então, o Bitcoin hoje em dia, do jeito que ele é, não tem como você fazer mais de 10 transações. Hoje em dia tem como fazer entre 12 e 20 ali. Mas não tem como você fazer mais de 50 transações por segundo com o Bitcoin. Então, ele não é escalável ali até certo ponto. Ele é muito seguro. Ele é descentralizado. Você não precisa confiar em ninguém. Porém, não tem como você fazer milhares de transações por segundo com o Bitcoin hoje em dia. Não tem como. A Light Network está tentando resolver esse problema. Porque você está construindo um protocolo em cima do Bitcoin, sem fazer nenhuma alteração no Bitcoin. Então, a primeira camada vai continuar segura e estável do jeito que ela é hoje em dia. E com a Light Network vai ser possível você fazer transações com qualquer pessoa de maneira rápida. Ou seja, você pode comprar um café ali e pagar sem seu café esfriar. E aí você vai poder fazer transações com o mundo inteiro ali. Ela é um protocolo, na verdade. O Bitcoin é um protocolo. A Light Network é um protocolo construído em cima do Bitcoin. Tanto que ela tem várias implementações. Tem implementações em algumas outras linguagens também. Então, é um protocolo sendo construído em cima disso. É mais ou menos como se fosse a internet ali. Aí tem na parte mais de baixo ali tem os IPs. E na parte de cima ali tem o TCP, que é um protocolo em cima. Então, é mais ou menos isso. Mais alguma pergunta? Oi, eu sou o Fernando. Opa. Tudo bom ouvir? Eu gostei da palestra. Gostei de te conhecer, viu? Ó, pode te conhecer também. Fala uma coisa. Já tem Light Network por aí. Tem na Decret também. Mas para o usuário comum é um pouco difícil ainda. Tem essa coisa de abrir o canal. Demora um pouco. Como é que você vê isso funcionando lá na frente? Para realmente ser uma coisa rápida para o usuário. Tipo, eu estou indo lá no café. E não precisar de me preocupar em abrir um canal. Tipo, eu vou chegar lá e pagar com o LN e vai ser rápido. Como é que você vê isso aí? Então, Light Network hoje em dia está bem no começo. Então, assim, para o usuário final eu tenho certas coisas que são bem complicadas ainda de se usar. Mas tem algumas soluções para facilitar tudo isso que está acontecendo hoje em dia. A integração com a Decret é uma das soluções, né? Porque é tudo visual, então fica mais fácil ali. É só você colocar ali o canal, você vai conseguir abrir e tal. Só que tem alguns problemas. Por exemplo, se o seu nome da Light Network não está ligado, não está funcionando, não tem como você mandar ou receber dinheiro nele. Isso é um problema. Tem algumas soluções sendo trabalhadas nisso. Tem o Hout Casa Node, que é basicamente um roteadorzinho que você vai conectar na sua casa, deixar lá ligado e ele vai ficar passando o tráfego da Light Network lá. Isso já facilita para o usuário final também. Porque se o usuário final tivesse que abrir um servidor, deixar lá o nó rodando e tal, vários usuários finales não vão fazer isso. Ficar abrindo o canal também toda hora é um saco também. Você tem que ficar mantendo o fundo do seu canal equilibrado. Tem algumas soluções para isso também, tipo o Autopilot, que está sendo construído também. Mas está tudo bem no começo ainda. Então, assim, tem vários problemas, mas estão sendo criadas soluções para esses problemas que existem hoje em dia. Esse negócio aí da Decred, então já está lá rolando? Se eu baixar ela hoje ou eu tenho que pegar no Source? Tem um PR aberto que vai ser merjado logo mais. Show. Mais alguma pergunta? Tudo bem, Vitor? Prazer. Prazer, tudo bom? Tudo bem? Sou o Gabriel. Prazer, Gabriel. A LAR é uma coisa bem interessante pela questão da escalabilidade, né? Mas uma coisa que me pega também, pegando um pouco da pergunta do Fernando, é essa questão da usabilidade. Porque hoje o usuário de criptomoedas no geral, ele também não consegue mexer direito numa carteira de Bitcoin. E olha que elas já evoluíram bastante aí no meio do caminho, né? Ainda meio feinha, né? Mas evoluíram. Você acredita que mesmo com esse caminhar de usabilidade ainda um pouco mais lento, as pessoas vão conseguir utilizar essa tecnologia? E outro ponto também, que eu acho que é interessante falar um pouco mais, a questão da segurança, né? Porque a gente tá falando de um serviço centralizado, que é a Visa, a Master e tudo mais, né? Que ela é rápida, porque ela é centralizada. E temos um serviço totalmente descentralizado, que é um pouco mais lento, porém mil vezes mais seguro, né? E como você acha que eles vão conseguir chegar no equilíbrio? Então são duas perguntas, né? Duas perguntas. Uma sobre a usabilidade e uma sobre o equilíbrio da velocidade barra segurança. Então, eu acredito que quando esses conceitos novos são explicados para as pessoas, parece tudo muito confuso, é tudo muito complicado. Só que depois vai ficando mais trivial de entender. Por exemplo, antigamente, em 2000 ali mais ou menos, se você fosse pensar que todo mundo ia usar um celular hoje em dia para mandar WhatsApp para as pessoas, você provavelmente ia falar, não, as pessoas não conseguem mandar mensagem de texto direito no celular, vai todo mundo conversar assim? Não, não faz sentido. Mas aí as coisas vão, os conceitos vão ficando mais simples, né? A usabilidade vai melhorando também, então acaba ficando meio trivial. Hoje em dia, minha avó tem smartphone e manda WhatsApp para as pessoas. Então, assim, vai ficando mais simples. A gente vai arranjando soluções para esses problemas. Então, eu acho que sim, acho que vai dar para usar no futuro de maneira bem mais simples. E a segunda pergunta, a parte da segurança. Então, sim, a Visa e a Master são bem mais rápidos porque são centralizadas, né? Elas podem fazer tudo ali sem ter a opinião de outras pessoas, então é bem mais rápido. Porém, a gente não sabe o que ela está fazendo de verdade, não sabe se ela tem o dinheiro de verdade, não sabe o que está acontecendo de verdade por trás. Na Live Network, você pode ver tudo o que está acontecendo, né? Por exemplo, o HTC aqui. Assim, você vai ter a hash ali, então caso os seus bitcoins sejam interferidos, a hash que vai chegar do outro lado ali não é a mesma. Então, tem como você saber que aconteceu algum tipo de ataque ali, então você pega de volta os bitcoins. Se o dinheiro não chegou na alta carteira ali, você tem um time lock. Então, depois de X dias ali, o dinheiro não chegou ainda, cancela a transação também e retorna o dinheiro para a pessoa também. Então, assim, tem como ter alguns ataques, mas eles também estão sendo trabalhadas soluções para esses ataques também. Então, assim, você não precisa confiar em ninguém ali, é mais demorado, a implementação é mais difícil, mas tem bastante gente boa trabalhando nisso, eu acho que vai ter boas soluções aí nos próximos anos, sim. Tá bom, obrigado, querido. Mais alguma pergunta aí? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Lavínia. Eu fiquei com algumas dúvidas em relação ao canal, quando você falou do canal. O que é o canal em si? É um roteamento, é alguma coisa que existe? Ele se estabelece uma vez, ele fica estabelecido? É a primeira pergunta. Segunda pergunta. Se eu for fazer uma comunicação com uma pessoa que não tem o canal estabelecido, eu tenho que abrir esse canal, eu tenho que estabelecer? Ou ele vai me falar que não, que eu não posso fazer essa comunicação? Como que eu estabelecer esse canal? Então, Payment Channel não é um conceito novo de Bitcoin. Esse conceito já foi integrado muito tempo atrás, porque quando você quer ter várias transações com a mesma pessoa ali, você toda hora ficar fazendo uma marca na blockchain ali, você tem que ficar pagando taxa e tal, acaba ficando custoso. Então, a ideia do Payment Channel ali seria para você, por exemplo, trabalhar em algum lugar. E aí eu sempre estou, todo mês eu recebo um pagamento daquele lugar. Então, faz sentido eu ter um canal aberto ali para todo mês eu receber esse pagamento, por exemplo. Foi daí que surgiu essa ideia. Então, quando você quer ter um canal com alguém, você tem que abrir um canal novo ali. Aí, em alguns casos, faz sentido. Por exemplo, se você trabalha para alguém, você sempre faz transações com essa pessoa. Ou sei lá, uma cafeteria perto da sua casa, você sempre vai lá. Então, faz sentido ter esses canais abertos. O canal, depois de aberto, ele, após um tempo, ele fecha sozinho. Aliás, você tem que fechar ele para pegar o dinheiro de volta. Quando você manda o dinheiro para o canal, os bitcoins vão estar ali, você não pode gastar esses bitcoins. Por exemplo, eu mandei um bitcoin para o canal. Aquele bitcoin está ali, eu não posso gastar ele enquanto eu não fechar o canal e receber o dinheiro de volta da minha carteira. Então, ele fica no canal. Mas aí eu posso transitar ele para outros canais também. Como você tem que abrir o canal com cada um que você quer fazer uma transação, é por isso que tem o HTLC também, o Rastime Locked Contract. Porque se eu tivesse que fazer canal com todo mundo novo que eu vou fazer uma transação, aí não resolveria o problema. Porque hoje em dia, do jeito que é implementado, depois que você abre um canal, você tem que esperar seis blocos de novo. Depois de seis blocos, você pode usar o canal para fazer o que você quiser. Hoje em dia, seis blocos do bitcoin demoram mais ou menos, em média, de uma hora. Então, se você esperar uma hora para fazer uma transação com alguém, não faz sentido também. E aí, essa é a ideia do Rastime Locked para resolver esse problema. Se é uma network muito grande ali, então eu tenho como alcançar vários outros nós ali, mesmo sem ter um canal direto. Então, por exemplo, sei lá, se eu faço sempre comprar na Amazon, por exemplo, e eu tenho um canal com a Amazon, a Amazon provavelmente tem vários outros canais também e de algum jeito eu vou conseguir chegar naquela cafeteria que eu estou vendo ali agora e só vou comprar café uma vez. Então, por isso que tem como resolver o problema desses canais com o Rastime Locked Contract. Entendeu? Mais alguma pergunta? É, agora é uma pergunta aqui, mas eu sou dev, mas vamos supor que eu queira ganhar dinheiro com esse negócio, quero ser empresário. Se fosse você, empresário, o que você faria com a Light Network para ganhar dinheiro? Cara, então, a Light Network está muito no começo, né? Eu vi até uma discussão de um pessoal falando que as discussões sobre Light Network lembram as discussões da internet antigamente. O pessoal falava, ah, ninguém vai ficar pagando para transferir banda para as pessoas, isso é um absurdo, por que alguém vai ficar transferindo banda para os outros? E é mais ou menos a discussão que tem hoje em dia na Light Network. Que fala, ah, por que eu vou deixar meu nó transferindo ali, passando pagamento ali, se eu vou receber uma taxa idiota ali para isso? Mas é difícil dizer, porque se realmente virar um sistema mundial financeiro, se toda hora tiver passando transações ali, as taxas podem ser um incentivo muito bom para você ter seu próprio canal ali, né? Então, assim, hoje em dia é meio difícil dizer, tem vários mercados para Light Network hoje em dia, mas o que pode ser feito no futuro ali? É difícil dizer, tem que pensar fora da caixinha para conseguir imaginar ali, mas vai ter bastante mercado ali, eu acredito que vai, sim. Esse caso da Node, eu acho bem interessante, ele quer um roteador de Light Network, né? Então, assim, já é uma implementação bem legal que eu acho. Bom, estou aproveitando a pergunta do Fernando aqui, então, teoricamente, poderia rentabilizar o meu canal? O meu canal pessoal na minha casa, eu consigo, ah, quem quiser usar ele, eu cobro X%. É, é mais ou menos isso. No Hashtime Locked ali, isso é um multi-hop payment que se chama. Quando um pagamento passa de um canal pelo outro ali, você tem que pagar uma taxa para esse pagamento. Só que também tem alguns problemas, porque, por exemplo, eu tenho um Bitcoin no meu canal, então, eu mandei esse um Bitcoin. Só pode passar por canais que também têm capacidade de um Bitcoin. Então, o seu canal ali tem que ter capacidade, tem que ter vários alcances, né? Você tem que conseguir alcançar outras pessoas ali. Então, assim, você pode receber algumas taxas por isso, mas você tem um certo trabalho ali também para manter isso. É também um dos motivos de estar na implementação do autopilot, dessas coisas também. Tá, beleza. Obrigado. Mais alguma pergunta? Então, beleza. Então, obrigado, gente. Boa tarde.